Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal Brawl Stars, já fiz já o tutorial desse jogo e vou fazer um teste aqui agora de uma partida, teste não, já testei já, já joguei duas partidas só, pra quem já joga e conhece, já pode estar olhando aí que estou no início do game, e cara, achei legal, divertido, bacana, tinha pouquíssimo tempo que eu tinha visto esse jogo, eu fui ver agora, ele já é desde 2017, é bem famoso e a galera curte até hoje, é da mesma produtora que faz Clash Royale, vocês podem notar que é até parecido um pouco a cor do game, os personagens, mas a pegada é diferente, que esse aqui você controla o seu personagem pelo campo de batalha, Vou jogar uma partidinha aqui agora, só verificar aqui, configuração, sons, tá, beleza, não, beleza, pra não atrapalhar a gente no jogo que vocês conseguirem me ouvir falando, vamos iniciar aqui Brawl Stars, vamos lá, Lembrando hein, sou iniciante, iniciante do iniciante nesse jogo, ó, Nube Zero Game, tá aqui, tá na área, vamos lá, Só não vale rir hein, galera, Ops, Como é que eu tiro um bravo aqui agora, Nossa, Tava dando uma verificada no YouTube, o que que tava bombando, o que que a galera tava curtindo pra trazer aqui pra vocês pro canal Vai, vai, vai. Cadê? Munição acabou. Ah, munição tem que carregar E tem uma distância também que você pode atirar, né? Toda a distância que funciona Matei. Pega o diamante Tem as skins que eu tava vendo, galera, pra vocês modificarem o personagem Tem outros personagens com outras habilidades também Cara, isso me lembra muito, 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 muito Um jogo de... Um jogo que tinha no Mega Drive Um jogo que tinha no Mega Drive, que eu não sei, meu Deus, tá muito forte Peraí Partida encerrada, ganhei ou perdi? Acho que eu ganhei, ganhei Ah, manhã Acho que eu vou jogar mais um, hein? Saí, fiz errado? Não sei Um... Browns, vamos ver aqui, se tem um Goop Grade, alguma coisa pra abrir, fechado Selecionar Selecionar Aqui Hum, tá ensinando Vamos lá O que que eu ganhei aqui? Dinheiro Coletar Coletar, liberar Ah, um personagenzinho novo Cursinho Nita Lutadora Vamos ver Fechado Tá O que que eu boto pra jogar com ela? Aqui Selecionar Loja Ah, que é a parte que os pais gostam, né? As crianças Não façam isso, hein? Pegar cartão de crédito do pai e botar em jogo sem permissão Nunca Ah, aqui Tá Vamos jogar com ela O que é correto Jogar mais uma partida aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que que ela faz? Atira Bate Ah, lá tem um tirão, um portão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, gastei tudo Espera aí Não mata Pegando vida Ah, pega vida nesse fotinho aqui Galera Quem que souber conhecer o jogo Deixa nos comentários aí pra mim, cara Me ajuda aí Eu acho que eu matei uma aqui Caramba Olha, eu acho que matei Manda dica aí pra mim Literalmente Noob Nesse jogo, cara Cadê ele? Nossa Vou morrer Corre, corre Morrei E aí, volta? Ó Ah, volta Não sabia Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Achei ela meio lenta Esse personagem aqui Anda bem devagarzinho Acho que eu tava melhor Mas essa aqui é mais forte Vou morrer de novo Não É o tiro que tá Partido de cerrada Ganhou ou perdi? Ganhei Avançado Vamos lá Hum, show Cara, pior que isso aqui Pior que isso aqui Vicia, cara Igual o Clash Royale Quando lançou Tava vendo aqui Que quando lançou Esse game aqui Deu maior Fortunço Com relação Ele não tava funcionando No Android Alguma coisa assim Muito grátis Vamos ver aqui Ó Só pra encerrar esse vídeo Não se esqueça De deixar um like Se inscrever E compartilhar Beleza? Com os amigos Galera que curte o game Deixa um comentário aí O que achou O que não gostou Alguma dica Do próximo jogo É isso É feito pra vocês Beleza? Valeu galera Falou Abraço